Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com este carregador de notebook, um carregador da Positivo. O cliente falou que ele parou de funcionar. Pessoal, você vê o LED não acende. Antes de mais nada, eu peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe também o seu joinha, porque isso me incentiva a criar mais conteúdo como este para ajudar vocês. Bom pessoal, isso aqui, quando acontece uma situação dessa, muitas vezes é de fato essa caixinha aqui, o carregador, a fonte, é que deu problema. Mas, uma das coisas que faz isso acontecer é não chegar a tensão aqui na entrada, tensão neste cabo. Este cabo, pelo fato de ele ser um cabo bem robusto, grosso, as pessoas se imaginam que dificilmente ele vai quebrar. o que vem a dar problema. Às vezes você pega o cabo e você olha, o cabo não está quebrado, não está mordido, não está nada. Então, você imagina que ele não esteja com problema, só que muitas vezes você se engana. E eu já peguei muitos casos aqui do cliente que é trocar o carregador, ele vai comprar um carregador. E, na verdade, o problema está no cabo. Você gasta aí R$ 90,00 para comprar um carregador desse, dependendo da sua cidade e até mais. Enquanto o cabo desse aqui, você vai pagar R$ 10,00, que é o caso deste carregador aqui. E é por isso que eu resolvi fazer este vídeo. Porque eu já peguei bastante casos assim, né? Volta e meia aparece hoje, por incrível que pareça, apareceu este cliente aqui, ó. E olha o que é que acontece. Eu não estou com ele ali plugado na tomada. Vou mostrar ali, ó. Ele está ligado aqui, ó. A tomada, para você ver que está ligado, ó. Só que ele não liga, ó. O LED não acende. Você pode ver que o LED fica apagado, ó. Então, a gente pega o multímetro. Vou colocar aqui na escala de 250 volts, ó. Observe que não chega o 110 aqui, ó. Não chega a tensão na entrada aqui. Ou seja, este problema aqui está no cabo, tá? Aí você fala assim, ah, mas eu não tenho um multímetro na minha casa para testar. Bom, se você não tem um multímetro, você vai ter que arrumar um cabo. Ou você pode fazer um teste caseiro aí, com uma lanta aí, equivalente à sua tensão. Pega um bocal normal, todo mundo vai ter isso em casa. Pega as duas pontas de fio. Coloca uma ponta aqui, numa entradinha, a outra aqui. Toma cuidado, tá? Coloca a primeira aqui para depois você encaixar lá. Para você não ver, tomar um choque aí. E você vê se a lâmpada acende. Se a lâmpada acender, você sabe que este cabo está bom, ó. Isso aí, o último caso, se você não tiver um multímetro, não tiver um teste para você testar. Mas, sempre que isso aqui não acende, a primeira coisa que você tem que testar é este cara aqui, ó. Porque ele é quem traz a tensão até aqui. Se não tiver tensão aqui, ele não vai funcionar. Eu vou pegar o outro cabo. Eu estou com outro cabo aqui, ó. Estou com outro cabo aqui, eu vou ligar. E vocês vão ver que ele vai acender. Pronto, ó. Olha o led aceso aí, ó. Está vendo? O problema aqui está no cabo, ó. E, olha, observe este cabo, ó. Inteirinho, olha. Parece ser até novo, ó. Não tem nada mordido neste cabo aqui, ó. Então, isso engana muito. As pessoas pensam, ah, isso não pode ser o cabo. Mas, é o cabo. Uma destas vias aqui, ó. Deve estar rompida. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se este vídeo foi útil para você, dá o seu joinha. Compartilha este vídeo. E nos ajuda a manter o nosso canal. Valeu. Fui. Até o próximo. Tchau.